Voltou hoje a ser feita a cobrança do PIS e COFINS sobre os combustíveis. Quem precisou abastecer o carro nesta quarta-feira já sentiu essa mudança no bolso. O aumento no preço da gasolina, por exemplo, já chegou nas bombas. Em Criciúma, o litro que estava sendo comercializado em média a R$ 4,95 já é encontrado acima dos R$ 5,50. Esse aumento, inclusive, é bem maior do que o previsto pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que avaliou inicialmente que o reajuste seria de R$ 0,25 por litro.